E mais uma pessoa foi vítima de linha de pipa com cerol em Rio Preto. O acidente foi no sábado à noite, quando um rapaz seguia de moto para o trabalho. Nós vamos saber mais informações agora desse caso com a repórter Melissa Alcântara, que está na base da Guarda Municipal. Mel, bom dia. Olha, primeiro, eu gostaria de saber como está, não é, o estado de saúde dessa pessoa, dessa vítima. E a outra pergunta, como está sendo feito o trabalho da Guarda Municipal nesse período de férias para combater exatamente esse tipo de situação? Olá, Andréia. Muito bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. Olha, o rapaz, vítima, não é, dessa linha com cerol, ainda está internado no hospital de base aqui em Rio Preto, mas está bem e deve receber alta ainda hoje. Ele teve ferimentos graves no pescoço e precisou levar alguns pontos. O suspeito de ter soltado, então, a pipa com linha de cerol ainda não foi identificado pela polícia, que vai averiguar, que vai apurar toda essa situação. E como você disse, a gente está aqui na base da Guarda Municipal, que realiza, não é, Andréia, um trabalho de conscientização em relação ao uso da linha com cerol. Qual a importância dessa conscientização? Ainda falta muita informação? Bom dia. Eu acredito que informação não falta, mas a conscientização sim. As pessoas sabem que é perigoso soltar a pipa ou com linha chilena ou com a linha com cerol, mas mesmo assim a prática continua. Então, é conscientização tanto das crianças quanto dos adultos. E você falou em relação às crianças. A gente tem até algumas imagens, não é, do trabalho que vocês realizam nas escolas. Como é feito esse trabalho? É, o trabalho é feito durante o ano efetivo, onde a Guarda se faz presente nas escolas, conversa com as crianças, explica os perigos da utilização tanto do cerol quanto a linha chilena e também faz a panfletagem, né, que esse panfleto atinge ali os familiares também. E qual a orientação, tanto para quem gosta de soltar pipa, quanto para os motociclistas? A prática de se soltar pipa, principalmente agora no período das férias, ela é um fluxo muito maior de pessoas. Só que, para tomar um cuidado maior, para que não aconteça o que aconteceu nesse final de semana, procure um local que seja descampado, longe de avenidas e ruas, né, e mesmo assim, em local descampado, não se utilizar nem o cerol, nem a linha chilena. Em relação aos motociclistas? Aos motociclistas, se depararem com um local com um grande fluxo de pessoas soltando pipa, evitar passar para um outro lado e utilizar aquela anteninha que fica ali no guidom da motocicleta, que ela ajuda ali no corte da linha, caso a linha venha de encontro a ele. E vocês percebem no trabalho, no dia a dia, que muitas pessoas ainda se utilizam dessa linha? E que pessoas são essas? Quem são? São crianças? Quem são essas pessoas? É. Infelizmente, ainda, embora exista a conscientização dessas pessoas, a prática é tanto por crianças e, infelizmente, também, quanto os jovens e adultos que utilizam esse material. Tá ok, muito obrigada pelas suas informações. Tá aí, Andréia, o esclarecimento aqui da Guarda Municipal de Rio Preto. Voltamos com você. Tá aí, Andréia, o esclarecimento aqui da Guarda Municipal de Rio Preto.